Onde está você, apareça aqui pra me ver, eu vou nascer Sabes onde estou, em uma alma do mundo, eu vou nascer Onde está você, apareça aqui pra me ver, eu vou nascer Sabes onde estou, em uma alma do mundo, eu vou nascer Sabes onde estou, em uma alma do mundo, eu vou nascer Eu vou nascer, mas eu vou nascer Sabes onde estou, em uma alma do mundo, eu vou nascer Sabes onde estou, em uma alma do mundo, eu vou nascer Sabes onde estou, em uma alma do mundo, eu vou nascer